Fala galera, primários, começando mais o vídeo, e bom, mais uma vez trazendo aqui pra vocês, tentando sobreviver 1.17. E bom, eu ainda tô, é outra sequência do vídeo, gravando também no mesmo dia pra ter vídeo, um montão de vídeo pra vocês, e bom, o que que a gente fez no último episódio? O que que a gente fez no último episódio, você me pergunta. Olha essa linda casa aqui que a gente fez no último episódio, tá linda demais, eu fiz essa pontezinha aqui só pra ligar ali, sabe? Mas eu ainda vou arrumar ela, vou deixar ela bonitona, é, vai ser no episódio de hoje, sim, vai ser no episódio de hoje, e bom, fiz essa casinha aqui, deu trabalho do caramba pra fazer essa casinha aqui. Ela ficou muito da bonitinha por dentro, por fora, aí tá anoitecendo e vamos dormir. Opa. Fica mais de dormir. Fica mais de dormir. Beleza. Ah, agora sim. Daí, quando ela entrar, ela já fecha sozinha. Perfeito. Beleza. OK. A primeira coisa que a gente vai fazer hoje, não é a ponte, não. A gente vai replantar o que a gente, né? Igual eu disse, eu quero replantar árvores gigantes. Replantar árvores gigantes, porém, eu tive uma ideia melhor, aqui eu vou plantar as árvores normal, vamos lá, vamos plantando aqui. Vou colocar aqui ó, perfeito. Depois a gente planta a mapa, porque tem muita ceplin lá ainda, e bom, agora também, o que eu vou fazer? Em pensamento que eu desmatei aquela floresta ali, e agora eu replantei ela de novo, o que eu vou fazer? Vou pegar 4 dessa. Eu vou lá na vila, e aqui, no lugar dessa árvore, plantarei 1, 2, 3, 4. Aqui, nascerá a árvore gigante, a árvore que será lembrada, aqui será a árvore que será lembrada, mas será bem aqui. Beleza, só, agora é esperar, quando ela for nascer. Tirar isso aqui daqui. Beleza. Só esperar crescer. Vamos voltar pra lá agora. Vamos arrumar isso aqui, hein. Vamos arrumar isso aqui já? E aí vem pra cá, vem a nossa ponte. Eu vou dar uma esfriada no PC aqui. E agora... Agora a gente vai... Vamos arrumar essa pontezinha aqui. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Se inscreva no canal Se inscreva no canal Aqui ó, começou a crescer já Aqui ó, aqui ó, o reflexo já tá voltando à vida Rapaz, tá tirando Vamos vir aqui ó Pronto, ninguém viu Que merda hein Aí ó Ah rapaz, agora sim hein Gostei, gostei, gostei Ó lá, daqui também ficou bem bonitona Gostei demais hein Ô louco, ô louco Aí sim gente Ó Tá ficando Top demais, tá ficando muito massa Tá ficando muito bonitinho Vamos caçar um espelho Põe no nosso laguinho Tamo chegando com o último peixe Beleza, agora a gente já tem uns peixinhos no nosso laguinho E Pra terminar mesmo agora com chave de ouro Vamos Vamos tirar Arrumar essas coisas no lugar né Que pelo amor de Deus né Victor Deixar essas coisas Jogadas aí Ninguém merece né Os baús vai ser aqui Beleza Aqui eu vou deixar aqui as camas nesse baú Beleza, vamos pegar isso aqui Aí coube tudo aqui Vamos pegar os baús aqui também Ainda cabe você Pra você no machado né E ainda a cama, beleza Peguei tudo Vamos colocar aqui então O outro baú Perfeito A crafting table E as Daí tem Essa aqui Esse aqui E essas aqui Vai ficar Aqui 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 Beleza E aqui no chão Aqui Aqui na frente dessa aqui E vai ficar Vai ficar Que vai ficar Que vai ser Inteiro Aqui Perfeito Daí você Vem aqui E o cacete E aqui Fica aqui Perfeito Agora vamos guardar as coisas aqui Vamos separar Aqui no lugar onde vai as camas Aqui embaixo vai ficar as comidas Então eu vou colocar aqui Então eu vou deixar aqui Esse aqui pode ficar aqui A florzinha também eu vou deixar aqui no cantinho Que é coisa natural né Esse aqui Você vai deixar aí também Esse aqui também Dá pra ficar aqui E Ok Aqui Tá Tá perfeito Aqui agora vai ficar as tranqueiras Vou colocar graveto Vou colocar escada Beleza E os minérios Vai ficar Ejeitadinho aqui no cantinho Então eu vou colocar a terra aqui também Joga isso aqui pra lá Joga isso aqui pra lá Isso aqui Isso aqui Isso aqui Os minérios Vai ficar aqui ó Tipo isso aqui assim ó Que também Não Esse aqui vai pra fornalha né Beleza Deixa assim que eu vou dividir Esse aqui também vai pra lá Esse aqui também Beleza Daí a cama Nossa Nossa cama vai ficar aqui ó Aqui ó Nossa vista bonita Perfeito Podemos até ó Perfeito Ou melhor Ct spawn Perfeito Agora a gente vem aqui ó Plau 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 Ó Ó Ó Tá chiquinho Tá chiquinho Agora depois eu vou Fazer um monte de coisinha Por aqui assim Vai ficar Muito bonito Cara E bom Vamos Deixar esse aqui ó Cadê E bom Esse foi o vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho Que é muito importante E bom Deixa eu explicar uma coisa pra vocês Eu Vou falar pra vocês Vai dar trabalho pra editar Vai E Mas eu vou Eu tô gostando de De gravar essa série Falar bem real pra vocês Eu tô gostando Vai ser Não Vai ser top Ih meu Deus do céu Tô doitecendo Me der mesmo com a casa arrumada Agora E bom gente Eu acho que Esse foi o nosso vídeo Foi muito da hora Vamos ver se aqui a árvore Árvore gigante Cresceu Não 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 cresceu ainda não Ainda não cresceu O Iron Golem tá lá Mas é isso gente Ó Beijão E até o próximo vídeo Fui Falou E até o próximo vídeo